E agora eu vou pegar ela, haha, ela não vai escapar de mim, olha isso, haha, meu Deus, minha filha, haha, é hoje que eu vou pegar a Alenquina e a filha dela, ela não vai escapar de mim, estou escutando o choro dela daqui, eu me esconder no quarto dela e vou capturar a Alenquina, vou pegar aquela filhinha dela, haha, vou lá, vou aproveitar que a porta está aberta, ninguém vai me ver entrando, eu vou entrando de filhinho, ninguém vai me ver, haha, ai, vou lá, vou entrar aqui agora, pronto, haha, tem ninguém aqui dentro, haha, é hoje que eu vou pegar aquela Alenquina, menina, haha, eu vou apontar todas aqui na casa dela, só estou esperando eles chegarem, assim que eles chegarem, vou pegar todos eles, um por um, vou aproveitar que a Alenquina está sozinha, haha, peraí, tem alguém entrando ali, é a Alenquina com a filha, vamos esconder aqui de trás, é, a Alenquina entrou ali, ai, ela está ali no sofá com a menina, é o momento certo de eu pegar as duas, haha, tá vindo mais alguém, peraí, é aquele panda císio com o Homem-Aranha e a rapina, eu não acredito que eles vieram visitar a Alenquina bem hoje que eu ia pegar a bebê dela, ai, agora eu vou ter que esperar eles saírem, eles como sempre estragando meu plano, assim que eles saírem e a Alenquina ficar sozinha, eu vou pegar essa bebê, haha, E aí galera, tudo com vocês aqui, quem fala é o Cis, é o seguinte, estou aqui com o Homem-Aranha, com a rapina, e gente, hoje vamos visitar a Alenquina e a bebezinha dela, e a rapina está super ansiosa para ver a sobrinha dela, não é rapina? Estou super ansiosa. Então gente, já deixa o like, inscreve no canal e comenta aí, hashtag então, Alenquina para ganhar um coraçãozinho, vamos lá, vamos visitar então a Alenquina, a rapina está super ansiosa para ver a prima dela, olha só quem está ali, gente, É a Alenquina e a filhinha dela, e a filha da Alenquina, e a rapina, olha agora a felicidade da rapina, olha isso, gente, a família da Alenquina toda reunida, olha o Maranha, o Maranha também está super feliz, olha isso, gente, Gente, que bonitinha, é a cara da Alenquina ela, olha a família toda reunida, a Alenquina, a rapina, o Maranha, só faltou o Coringa, o Coringa não veio hoje para o encontro, E ela tem vários brinquedos, né, olha esses brinquedos dela, gente, tem esquilozinho, caranguejo, tem vários brinquedinhos ela, Olha, ela está olhando para o Maranha, acho que ela deve estar com medo do Maranha, o Maranha com essa cara feia, o Maranha, você está de perto dela, o Maranha, ela não gostou de você não, você deve estar fedendo, Você não tomou banho, Maranha, é por isso, você deve estar fedendo, fede perto dela, e olha só isso, que brinquedinho bombom esse daqui, olha como será que brinca, que é esse brinquedo, Olha isso, gente, olha que bonitinha, olha, está até preparada para se defender dos vilões, ela, olha isso, está até com um cacetete, isso mesmo, temos que treinar ela, porque se algum vilão aparecer, ela já está com um cacetete na cabeça dos vilões, Olha, olha, gente, que bonitinha, eu estou curioso para saber como é que brinca isso, será que ela sabe brincar nesse brinquedinho aqui, bota ela aqui para ver se ela brinca, quero ver como é que brinca aqui nesse brinquedinho, Deixa eu ver, olha, olha, gente, olha, tem até musiquinha, tem até musiquinha, olha isso, Ah, gente, então vamos lá, ela não quis brincar aqui no carrinho, porque ela disse que está muito cansadinha, acho que ela deve estar cansada, deve estar com fome, então, rapida, vamos preparar o gogó dela? Vamos lá, deixa ela com a mãe dela, com a lerquinha, vamos preparar então o gogózinho dela, vamos lá, o marinho também, porque você está assustando ela, está espantando ela, daqui a pouco a gente volta, viu? Tchauzinho, daqui a pouco a gente volta, você está protegido aí, olha, o talzinho aqui também, olha, também está fazendo a guarda dela, protegendo ela, vamos lá, gente, então vou fazer agora a comida dela, daqui a pouco eu volto, já comentei a hashtag bebe a lerquina para ganhar o coraçãozinho, Vou aproveitar que elas ficaram sozinhas e agora vou pegar ela, ela não vai escapar de mim, olha isso, olha, ela gostou de mim, que coisa mais linda, eu sabia que ela gostava de mim, eu sou muito lindo, sou muito lindo, por isso que ela gostou de mim, sou mais lindo que a lerquina, Agora tchauzinho, vou embora com ela, a lerquina, tchau, a lerquina, vou levar sua filha, tchauzinho. Meu Deus, minha filha, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pronto, gente, preparamos o gogózinho dela, olha só isso aqui, agora vamos entregar para ela, né? Eu tenho certeza que ela vai ficar super feliz com a comidinha dela. Meu Deus, olha que o Alerquina está chorando, olha aí, gente, a Alerquina está chorando ali, está com o cachorrinho dela, olha aí. O que é isso? Ela tá triste, gente. Ela não tá certa. Ela tá sem conseguir falar. O que será que aconteceu? Deve ter sido algum vilão. Tenho certeza. Ela tá sem conseguir falar. Ela tá chorando. Coitada. O vilão carregou o filho dela. Eu acho que foi. Agora deve ter que achar quem será o vilão que pegou o filho dela. Vamos ter que resgatá-lo. Vamos lá, vamos procurar. Maranhão, vem. Você tem que nos ajudar, Maranhão. Tem que tentar descobrir quem foi que pegou. Meu Deus, gente. Eu tô chocado com isso. A gente não pode ter paz. Gente, mas é só quem foi que pegou. Foi o It. O Maranhão, vai lá, o Maranhão. O Maranhão, cuidado com ela. Gente do céu. Dá a criança pra ele. Vai, Tia Coisa, tem a criança pra o Maranhão. Tem a criança. A vovózinha, o vovózinho, o Radafa. Meu Deus, e agora? Eu acho que deve ter feitiçado ela. O It deve ter feito alguma coisa. E agora, gente? O Maranhão, entrega ela pra mãe, pra Alerquina. Entrega, pra mãe. Entrega. Gente, o It tá escapando. O It tá indo embora. Meu Deus, e agora o It foi embora? Meu Deus, e agora, Rapina? Poxa, Maranhão. Olha isso. A Alerquina chegou e ficou feliz, gente. Recuperou a bebezinha dela. Tava com risco que é coisa. Eu recuperei ela. É, agora a bichinha vai chorar. Eu quero ficar tranquilo. Sai de perto dela, Maranhão. Acho que ela deve estar assistindo seu fedor. Por isso que ela tá chorando. Então, gente, é isso aí. Deixa o like, escreve no canal. E comenta aí. Hashtag, então, Bebê Feliz, pra ganhar um coraçãozinho. Alerquina, foi um prazer lhe visitar. Agora, qualquer coisa que acontecer, você ligue pra gente, viu? Pronto. Agora vamos embora, gente. Vamos embora. Vamos tentar pegar o It a coisa. Vamos? Corre, vamos? Pronto. 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 Legenda por Sônia Ruberti